Dona Branca? Não, professor Macieira, eu não passei por aqui não. Tem certeza, Maria Helena? Absoluto, eu já tô aqui há algum tempo. Se ela tivesse passado, eu teria visto. O professor Liberto me disse que... Você que desgraçado me indicou a dele ser errada de propósito. O senhor quer que ele avise, se a dona Branca... Não, não precisa, obrigado.